Olá, vamos falar de análise de balanço para investimentos e vamos trazer para vocês mais uma empresa, mais uma empresa que teve seus números agora do primeiro trimestre de 2024 divulgados. Vamos atualizar as informações dessa empresa, mais uma empresa, do setor de energia. Estamos falando aqui da AES Brasil Energia SA, que já passou aqui pelo canal, vamos atualizar sempre as informações, atendendo a solicitação dos nossos inscritos. E quem solicitou a atualização da AES foi meu amigo Bruno Ruta. Ô Bruno, uma honra ter você conosco, seja bem-vindo, muito obrigado pela participação, muito obrigado pela sugestão. Também o Cleiton Tomé sugeriu a AES, lhe agradeço imensamente também a participação, seja sempre bem-vindo aí Cleiton. E caso vocês queiram outras empresas, é fácil, basta entrar aqui. Canal Silas Degrafin manda sua sugestão, aproveita, faça a inscrição, dá o like e venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. A AES Brasil, como eu disse, já foi retratada aqui no canal, vamos atualizar as informações, mas não nos custa nada, só dá uma repassada aqui na história e até para você entender aí todo o murmurinho que está tendo aí no mercado, praticamente lá desde o começo de janeiro, a respeito de uma possível saída da AES aqui no Brasil, mas a gente vai contar todinha essa história aí para você. Bom, em primeiro lugar nós temos que entender o seguinte, que a AES é uma empresa americana, faz parte da AES Corporation S.A. E a AES Corporation, ela vem aqui para o Brasil, lá na década de 90 a participar do processo de privatização do setor de energia. Então quando começou todo o desenho ali de privatização do setor de energia, diversas empresas vieram para o Brasil e também aqui no Brasil foram sendo formados os consórcios, grupos de empresas para arrematar determinadas empresas da área de energia. As empresas da área de energia, uma grande parte delas, como é o caso lá de São Paulo, foi separada em diversas empresas e aí sendo vendidas em pedaços. E aí um dos pedaços que foi separado lá em São Paulo foi justamente a parte da geração de energia elétrica do Tietê. E aí o que que acontece? A AES Corporation arremata parte da CESP, onde leva justamente a parte do complexo de geração de energia do Tietê. E aí foi criada então a AES Tietê. Legal. Começa então a AES Tietê aqui no Brasil, sendo comandada pela AES Corporation e já no ano de 2000 abre o capital. E aí justamente com a entrada de mais recursos começa todo o processo agora de expansão. primeiro construindo o PCA gás lá no estado de São Paulo também. E na sequência passa também a investir na geração de energia fotovoltaica. E mais na sequência ainda já vai para o nordeste e começa também a investir em energia eólica. inclusive comprando e desenvolvendo complexos de geração de energia eólica no Ceará, Rio Grande do Norte, Piauí, Pernambuco e na Bahia. Enfim, vai se espalhando por todo o Brasil. Sempre como uma empresa de geração de energia. Mais recentemente agora, a AES Tietê ela é praticamente incorporada por uma empresa chamada AES Brasil. Então o que acontece? A partir desse momento nós deixamos de ter a AES Tietê, quer dizer, a AES Tietê é uma subsidiária da AES Brasil. A AES Brasil é como se fosse uma holding de diversas empresas geradoras de energia que foram sendo criadas aí na sequência, sendo que uma delas a AES Tietê. Bom, o ponto que nós vamos chegar aqui, consequentemente, a empresa continua o seu processo de expansão, o seu processo de investimentos, como inclusive a gente vai ver no balanço aí, que continua toda uma política de investimentos. Porém, agora em janeiro saiu aí já rumores no mercado a respeito de uma possível saída da AES aqui no Brasil. Para a gente poder entender isso aí, é claro que a empresa falou que não tem nada oficial, não tem nada definido e que segue tudo normal. Mas o que é a saída da AES Brasil? Na verdade é a venda do controle que é feito justamente por uma holding, a AES Brasil Hold e tal, e que pertence à AES Corporation. E a ideia o que é? É, de repente, mandar esse dinheiro para a AES Corporation para ela se reestruturar e melhorar o seu caixa fora do Brasil. E aí o que nós teríamos? A venda do controle, a venda dessas ações que pertencem à AES Brasil Hold e também a uma outra empresa que também é do grupo. Então o que nós teríamos? A venda do controle. Não que a AES vai embora do Brasil. O que vai é justamente os controladores é que querem ir embora do Brasil. É o que dá para entender. Então, mas tudo isso aí, o que acontece? É um rumor que surgiu no mercado, que inclusive foram contratados bancos já para fazer toda essa operação. E a empresa nega, né? Mas enfim, onde a fumaça afogo, então vamos continuar no aguardo. E aí é que entra a importância do tag along, que caso a empresa seja vendida, o controle da empresa seja vendida, se ela tem um tag along de 100%, a oferta que for feita ao majoritário terá que ser feita ao minoritário também, na mesma proporção. Então aí é que entra a importância do tag along, que muita gente nos questiona aqui a questão do tag along. O tag along serve justamente para isso aí. No caso de uma venda de um controle, é ser proporcionado ao acionista minoritário a mesma oferta que for feita ao majoritário. Bom, mas independente disso, vamos ver como é que está a situação da AES Brasil, trazendo aqui para vocês os balanços de 2020, 2021, 2022, 2023 e também do primeiro trimestre de 2024. Para conhecermos a AES Brasil, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da AES Brasil Energia, demonstrações contábeis que saíram agora nesse último dia 2 de maio de 2024, trazendo as informações até o primeiro trimestre do ano de 2024 da empresa. Para podermos entender o que é a AES Brasil Energia através dos seus números, trazendo aqui toda uma base de comparação desde o ano de 2020 até agora março de 2024, para acompanhar período por período tudo o que vem acontecendo com a empresa ao longo de todos esses exercícios. Começando lá pelo ano de 2020, a AES Brasil era uma empresa de 10 bilhões de reais, patrimônio total da empresa. Esse patrimônio total é composto aqui basicamente, como valores principais, toda a sua parte de imobilização. E o que é imobilização? É o capital fixo da empresa, tudo aquilo que faz parte da sua estrutura de funcionamento, todos os investimentos que foram feitos dentro da sua estrutura para poder gerar receitas e, consequentemente, resultados. E aí nós temos aqui, então, imobilizado 6 bilhões e 121 milhões de reais, que corresponde a 61% de tudo aquilo que a empresa tinha lá em 2020. Já o intangível são os direitos, as concessões que ela tem, justamente para explorar essa concessão, e aí ele é um bem de natureza intangível, quer dizer, natureza incorpórea, porém com valor econômico, que totalizava 1 bilhão e 244 milhões de reais. Já o que movimenta a empresa é o capital de hilo, é o ativo circulante. É esse ativo circulante que movimenta toda a estrutura de capital fixo e produz a receita e os resultados. E o capital de hilo lá em 2020 era de 2 bilhões e 425 milhões de reais, sendo que nesse ano aqui a empresa tinha em caixa 2 bilhões de reais, 286 milhões em contos a receber, e os outros créditos aqui geralmente representados por tributos a recuperar. Já em 2021, o patrimônio total da AES pula para 11 bilhões e 846 milhões de reais. E reparem que ela vem fazendo mais investimentos aqui no seu imobilizado e também nas concessões, aumentando também o seu intangível para 1 bilhão e 737 milhões. O capital de hilo até apresenta uma pequena queda, fechando em 2 bilhões e 339, diminuindo o volume de hilo em caixa para 1 bilhão e 712, e aumentando aqui um pouquinho o conto a receber, fechando agora com 364 milhões de reais. Já no ano de 2022, ela dá um salto, ela vai para 18 bilhões e 932 milhões, e reparem aqui que ela vem fazendo mais investimentos. 2,360 de intangível, 11 bilhões e 100 agora de imobilizações. E o capital de hilo nesse ano aqui também aumenta para 4 bilhões e 778 milhões de reais. 3 bilhões e 700 é a posição de caixa, 335 milhões o conto a receber. Chega em 2023, ela vai agora para 19,479, total do ativo, todos os bens e direitos que fazem parte do seu patrimônio. E mais investimentos aqui no imobilizado, através justamente da construção de mais parques eólicos, investimentos em toda a sua estrutura de funcionamento, que totaliza agora 13 bilhões e 691. E o capital de hilo recua com esses investimentos, ele recua para 2,7 bilhões, diminuindo o volume de dinheiro em caixa para 2 bilhões, e aqui aumentando mais um pouquinho o conto a receber para 375 milhões de reais. Chegando em março de 2024, agora três meses depois, a empresa praticamente estável aqui com 19,543. Diminui mais um pouquinho o capital de hilo para 2,698, diminui o caixa para 1,8 bilhão e aqui praticamente uma estabilidade no conto a receber. Então o que se observa é que a empresa vem fazendo pesados investimentos no aumento da sua estrutura de funcionamento ao longo de todo esse período. Naturalmente que todos esses investimentos e tudo isso que ela vem fazendo demanda recursos. E da onde que vem os recursos? Vem justamente aqui no passivo, onde nós vamos encontrar as origens de recursos que movimentam a empresa. E as origens de recursos, elas são separadas em dois. Capital próprio, representado pelo patrimônio líquido, e capital de terceiros, representado pelo endividamento. E o endividamento total lá em 2020, R$ 8,1 bilhões, correspondendo a 81,6% de tudo aquilo que tinha dentro do patrimônio da empresa. Maior parte da dívida aqui, de longo prazo. Já em 2021, nós temos aqui um aumento agora do capital próprio da empresa, que vai para R$ 4,34 bilhões, e uma pequena diminuição aqui no endividamento. Pequena diminuição em valores, que cai de R$ 8,1 bilhões para R$ 7,8 bilhões. Porém, o peso da dívida cai significativamente, de R$ 81,6 bilhões para R$ 65,9 bilhões. O que é esse peso da dívida? De todo o patrimônio da empresa, de R$ 11,8 bilhões, ela deve 65,9% de todo o seu patrimônio. Quer dizer, 34% do que ela tem é dela, capital próprio, e 65,9% é a capital de terceiros que ela terá que pagar na sequência do tempo. Já em 2022, aí a dívida volta a subir. Ela vai para R$ 13 bilhões, e repara que esse crescimento, que foi aqui de R$ 11 para R$ 18, ela busca financiamentos em longo prazo, tanto é que a dívida de longo prazo vai para R$ 11 bilhões, e a dívida total R$ 13,370,6%. Já em 2023, aí o endividamento vai para R$ 13,9 bilhões, e o peso da dívida agora R$ 71,4%. E nesse ano, o que nós temos aqui? Um aumento nas dívidas com bancos no curto prazo, que foi de R$ 8,77 para R$ 2,3 bilhões. Claro que grande parte desse aumento aqui se dá através das dívidas de longo prazo, que viram dívidas de curto prazo. O mesmo acontece agora em março. A dívida vai para R$ 14,84 bilhões, com 72,1% do peso da dívida. E nesse ano, o que nós temos aqui? A dívida que era de R$ 10,5 bilhões no longo prazo, ela cai para R$ 8,850, por quê? E esse longo prazo, parte dele vira curto prazo. Então, o que nós temos aqui? Uma dívida de curto prazo com bancos de R$ 2,3 bilhões, que ela pula para R$ 4,146 bilhões. Bom, só para daqui a pouquinho a gente entender também os índices de liquidez, o que nós vamos ver aqui? Nós temos aqui um capital de giro de R$ 2,6 bilhões, que basicamente R$ 1,8 bilhões é dinheiro em caixa, banco, aplicação. Então, olha só, tem R$ 2,6 bilhões em capital de giro. E ela tem uma dívida de curto prazo de R$ 5,234 bilhões. A maior parte dessa dívida com empréstimos e financiamentos de curto prazo. Quer dizer, com aquilo que ela tem hoje, agora em março, ela não consegue pagar suas dívidas de curto prazo. Claro que aqui, agora, a gente depende qual é o tempo que nós vamos ter para pagar essas dívidas com bancos. Qual é o período para pagamento dessas dívidas com banco? Justamente porque se for justamente de 30 dias, 40 dias para pagar, a empresa realmente não vai ter recursos para pagar a sua dívida. Agora, depende justamente do prazo de pagamento dessas dívidas de curto prazo, que entende-se o curto prazo, até o final do ano de 2024. Bom, então por aqui dá para observar que a dívida, ela vem de R$ 81,00, cai para R$ 65,00 e agora começa a subir gradativamente até 72,1%. Olhando os resultados produzidos aqui pela AES Brasil, lá em 2020 ela faturou R$ 2 bilhões. Em 2021, R$ 1,955 bilhão. O faturamento é o faturamento em 2023. E agora, até março, acumula R$ 828 milhões de faturamento, o que nos dá também uma projeção de pelo menos R$ 3,3 bilhões de faturamento para 2024. Mais importante do que o faturamento, essa linha de baixo, lucro líquido. R$ 848 milhões lá em 2020, R$ 424 milhões, o lucro cai aqui em 2021 para R$ 424 milhões, cai para R$ 320 milhões em 2022. Então, com o aumento de faturamento aqui, mesmo assim, o lucro da empresa acabou caindo. Em 2023, R$ 333 milhões o lucro da empresa. E esse ano até março, fecha com prejuízo, olha só. Até março, ela está com prejuízo de R$ 102 milhões. E por que esse prejuízo aqui? Porque tivemos aqui um aumento no custo do serviço prestado da empresa, que pula de R$ 64 para R$ 71,9%, e também um aumento na despesa operacional de R$ 5,7 para R$ 9,1. E a despesa financeira, que também sai de R$ 18,4 para R$ 29,6%. Quer dizer, de tudo aquilo que ela faturou nos três primeiros meses do ano, R$ 29,6% foram despesas financeiras. Considerando que nessa despesa financeira, houve aqui uma redução nos rendimentos e aplicação financeira da empresa, já que o volume de dinheiro em caixa aqui, ele cai de R$ 3,7 para R$ 1,8. Então, reduziu o rendimento do dinheiro aplicado da empresa. E aí que na parte de aumento de custos, nós tivemos aqui também, de acordo com a nota explicativa da empresa, com a justificativa da empresa, um aumento na conservação e manutenção da sua estrutura de funcionamento, onde foram aplicados recursos justamente na manutenção dos parques de produção de energia da empresa. A razão pela qual ela fecha com prejuízo de R$ 102 milhões até esse dia 31 de março de 2024. Bom, olhando agora de perto a situação financeira da AES, nesses gráficos que eu trago para vocês, a liquidez geral, capacidade de pagamento nas dívidas de curto, médio e longo prazo. Para cada R$ 1,00 que ela terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispunha lá em 2020 de R$ 0,32. Foi para R$ 0,34, foi para R$ 0,40 e depois cai em 2023 para R$ 0,26 e agora fecha a estável em R$ 0,26. Então, para cada R$ 1,00 de dívida que ela terá que pagar, ela só tem R$ 0,26. Olhando a liquidez corrente, que é o dia a dia, aí o índice sai com R$ 0,94, vai para R$ 1,29, vai para R$ 2,60 e aí ele despenca para R$ 0,83 e agora cai para R$ 0,52. Para cada R$ 1,00 de dívida que ela tem que pagar esse ano de 2024, para cada R$ 1,00, ela só tem R$ 0,52. Quer dizer, ela não tem recursos para fazer frente ao seu endividamento de curto prazo, como a gente viu, como foi explicado um pouco, através dos números do balanço. Olhando nesse outro quadro aqui, temos o tamanho e o comportamento da dívida da AES, AES, que sai com R$ 81,6, cai para R$ 65,9 e daí começa a subir R$ 70,6, R$ 71,4, R$ 72,1%. De tudo que a AES tem no seu patrimônio, ela deve R$ 72,1%. Nesse quadro aqui, temos também os indicadores de rentabilidade. Quanto que a empresa ganha em relação àquilo que ela gera de receita? Lá em 2020, ganhava R$ 42,2. Essa margem da empresa cai para R$ 21,7 em 2021, cai para R$ 11,2 em 2022, cai para R$ 9,7 em 2023. E agora, esse ano até março, fecha com uma margem negativa de 12,4%, como explicado, em função do prejuízo apresentado até o mês de março, em função de aumento de custos de manutenção e também da diminuição de receitas financeiras da empresa. O gráfico do meio é a rentabilidade do ativo. Quanto que ela ganha em relação àquilo que foi investido no seu patrimônio? E ele sai com R$ 8,5, cai para R$ 3,6, cai para R$ 1,7 e permanece estável agora em 1,7% em 2023. Já o terceiro gráfico ali é o ganho dos acionistas. Olha só, os acionistas ganharam lá em 2020, 46% através dos lucros gerados pela empresa. Já no ano seguinte, essa rentabilidade do acionista cai para R$ 10,5. Aí em 2022, cai para R$ 5,7 e em 2023, cai para R$ 6% de tudo aquilo que os acionistas investiram através dos lucros gerados em 2023, eles tiveram um ganho de 6%. Não trazemos aqui 2024, justamente por ser um índice calculado com base anualizada e aqui como daí nós temos só um trimestre, ele estaria distorcido. Mais ou menos assim, já dá para antecipar que seriam índices negativos em função do prejuízo apresentado pela empresa até o mês de março. Nesse outro quadro aqui, temos também alguns indicadores relacionados às ações. Uma ação da AES vale patrimonialmente R$ 7,30. Para você comprar essa ação, no dia da gravação desse vídeo, com base em 2 de maio, o valor da ação estava R$ 9,59, o que mostra que a ação é vendida por um valor maior do que aquilo que ela efetivamente vale em termos de patrimônio, o que nos dá um PVP de 1,31, quer dizer, há um ágio na venda das ações da AES de 31%. Lucro por ação, considerando os últimos 12 meses, ainda ela gera um lucro de R$ 2,00 por ação, mesmo considerando o prejuízo do primeiro trimestre, mas como o lucro é medido pelo ano inteiro, desde abril de 2023 até agora, ainda tem um lucro por ação de R$ 2,00, o que dá uma rentabilidade da ação de 0,21%. Em 2024 está previsto uma distribuição de dividendos de R$ 0,14, com base no lucro de 2023, e a relação preço barra lucro, olha só, 479 anos para ter o retorno dos investimentos através dos lucros gerados pela empresa. Naturalmente que o PIL é quanto mais alto, mais caro a ação, quanto mais baixo, mais barato a ação. Free float, 38,89% das ações circulam livremente no mercado, fora da mão dos controladores, e como a gente já citou anteriormente, se ocorrer a saída da AES do Brasil, que na verdade o que vai acontecer é os controladores é que saem, daí colocam suas ações à venda, portanto, esse free float aqui, caso isso se confirme, poderá se tornar maior. Tega longa de 100%, quer dizer, se a empresa for vendida, e como há esses rumores, há uma garantia de que os minoritários terão o mesmo tratamento dos majoritários no caso da venda de suas ações. Também aproveitamos e trazemos esse gráfico aqui extraído do Google, só para termos aqui também uma noção de como que vem se comportando o valor das ações da AES. Lá no ano de 2021, quando foi feito o IPO da empresa, as ações eram consideradas, eram contadas ali a R$16,54. E aí na sequência, já ainda em 2021, as ações ali, elas começam ali todo um processo de queda, tanto é que entra em 2022, contada ali na faixa de R$11,00. Durante 2022, ela começa ali entre R$11,00 e R$11,00 e R$50,00, só que você vai vendo ali que ela vai numa tendência de queda, até começar 2023, cotada na faixa de R$9,26. Entra 2023, as ações até experimentam ali, um crescimento indo para R$12,30, não se sustenta. No final de 2023, ela volta ali para a faixa dos R$10,00, começa 2024, mostrando ali uma reação para R$12,30, só que também não se sustenta e aí começa todo um período de queda ali, culminando com uma cotação na faixa de R$9,59, na data da gravação desse vídeo. Então, por aqui você vê quando que as ações da AES tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da AES Brasil Energia S.A. Então, mais uma empresa analisada. Agora já vimos aí os números da AES Brasil, e agora você já sabe como é que está a situação econômica e financeira da empresa. E também repassamos um pouquinho da sua história, e até todos esses rumores, uma possível saída da empresa do Brasil. Enfim, agora você já tem pelo menos uma noção do que está acontecendo, do que poderá acontecer. Mas o importante é sempre assim, é quando vai fazer investimento, tem que ser sempre feito de forma consciente, é saber o que está sendo feito, por que estamos comprando ações de uma empresa, por que estamos vendendo ações dessa empresa. Então, fazer sempre de forma consciente. E a consciência, ela vem dos números que a empresa apresenta, que daí ela vai nos mostrar se ela é rentável, se ela gera ganhos, quais os riscos que ela apresenta. E todo esse processo de entendimento da situação econômica e financeira de uma empresa, você pode aprender de uma forma muito rápida, simples e descomplicada, através dos nossos cursos lá na plataforma Hotmart. O curso de análise de balanços para investimentos e também o curso de valor eixo, que inclusive eu deixo aqui no vídeo, na descrição, o link de acesso a esses cursos. E por um valor muito baixinho, um custo muito baixinho, você vai poder aprender de forma muito rápida como interpretar a situação econômica e financeira de uma empresa, como identificar se uma empresa é boa ou não e se vale a pena, ou se não vale a pena, colocar no radar para futuros investimentos. E tudo isso com matéria de apoio, com apostila, com planilhas, e naturalmente estaremos aqui à disposição para tirar dúvidas, fazer aprofundamentos e tudo mais, estaremos à disposição de vocês. O importante é justamente, como eu falei, a gente fazer investimento sempre estudando um pouquinho da empresa, afinal de contas, investimento é uma coisa, aposta é outra. E se você quer construir patrimônio, patrimônio se constrói com investimentos. E o canal Cedas Legos está aqui justamente para isso, repartindo esse conhecimento com vocês, que junto com outros conhecimentos vai lhe dar embasamento para você fazer investimentos e construir seu patrimônio, que lá na frente venha lhe proporcionar uma vida mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que nós desejamos para vocês. Dito isso, bons investimentos para vocês.